Café com broa BH é a capital dos botecos e a comida tradicional mineira é bem carnívora. Mas tem muito lugar por aqui com receitas vegetais maravilhosas, criativas, melhores até que muita carne por aí. É sobre essa BH vegetal que a gente vai falar hoje. Oiê, eu sou a Luísa Dalsim. Eu sou o Rafael Sete Câmara. Somos jornalistas do perfil de Instagram, arroba onde comer e beber. E aqui tem Café com Broa, a nossa coluna gastronômica na Band News. Recentemente recebemos um casal de amigos vegetarianos aqui em BH, vindo de São Paulo, e passamos com eles um fim de semana sem carne em alguns dos nossos restaurantes e cafés favoritos aqui em BH. Isso é muito bom para variar um pouco a comida que a gente consome e descobrir sabores totalmente novos. Começamos cedinho no sábado de manhã com um delicioso desjejum no Mona. Um café vegano com preparos tão bons que nem se sente a falta do leite de vaca. O café ficava na Boa Viagem, mas se mudou em janeiro para o Santa Efigênia, na rua Juiz Costa Val, número 10. Das bebidas, o café moca com ganache de chocolate e o cappuccino com doce de leite de castanhas são muito bons. Outro destaque é o queijo quente, com muito queijo vegetal e mostarda de jão. É um dos melhores da cidade, sem dúvida. Para o almoço, a gente tem uma escolha favorita. É o Sanro, que serve há 20 anos um buffet de comida asiática completamente absurda, deliciosa e muito verdadeira. Não espere uma comida brasileirada, não. É para quem gosta de sabores intensos, bem trabalhados. Os temperos e as pimentas asiáticas são muito presentes. É o que fazem do Sanro um dos lugares que a gente mais ama na vida. Tudo é muito bom, mas nossos favoritos são o baú, o pãozinho chinês recheado, a berinjela tangshu agridoce, o curry e o pastelzinho doce de banana e canela. Fica na rua Professor Moraes, mês 51. No fim da tarde e à noite, uma das melhores pedidas da cidade é o Florestal, restaurante da renomada chefe mineira Bruna Martins, na Assis Chateaubriand, número 170. Ele fica em uma pracinha super agradável, com mesinhas entre as árvores. Lá, são muito bons os beliscos para começar à noite, como as azeitonas recheadas e a couve-flor empanada e lambuzada em um molhinho de lamber os dedos. Entre os principais, a parmegiana e o salpicão de palmito são as melhores pedidas. Para beber, tem drinks e cervejinha artesanal de BH. Focado em culinária vegetal, o Florestal agora tem um irmão ao lado, o Braseiro, que capricha também nos espetinhos de frutos do mar. Já no domingo, o café da manhã foi tardio na Casa Umbigo, um café e bistrô vegano no Santa Tereza, ali na rua Hermílio Alves, 437, com ótimas opções doces e salgadas. O combo de brunch traz croissant recheado com queijo de castanhas e pesto, panquecas e uma tostada de nozes, melado e um pastrame tão fiel que não dá para acreditar que não é de carne. Para encerrar o fim de semana, um rolezinho certeiro no centro da cidade, entre a Galeria São Vicente e o Mercado Novo. Na São Vicente, na Praça Raul Soares, bares muito bacanas, como o Animado Portaria e o Pirex, que fica no mezanino, tem opções vegetais muito gostosas. No Portaria tem empanadas e buraco quente, aquele pãozinho recheado. No Pirex tem milho na manteiga, azeitona temperada, pão molhado, charuto de caponata, de ló espalmado. Já no Mercado Novo, sempre tem opção vegetariana, vegana, em quase todos os cantinhos. Para quem não come carne, a gente recomenda sempre a Cozinha Tupis, o Oxis Pão Moiado e o Borandá Pastéis. Confira mais dicas com a gente lá no Instagram, arroba Onde Comer e Beber. Por aqui o nosso Café Combrou a Volta na semana que vem. Até lá!